Vamos a mais uma novidade aqui da AutoForte Honda Civic 2015 Ele é o LXR 2.0 Completo Ele é na cor prata Farol de milha Roda de liga leve Espelho retrovisor com seta Olha só, essa roda é linda Sensor de ré Reboque Câmera de ré Câmera de ré dele fica bem embutida aqui Olha só, que bonito Vamos a interna Bancos em couro Esse painel é lindo, lindo Fido elétrico nas quatro portas Trava elétrica Retrovisor elétrico Comando de som E computador de bordo no volante Kit multimídia Ar-condicionado digital Câmbio automático Ele está com 143 mil rodados Olha esse painel que lindo Tem o modo econômico Kit multimídia O ar-condicionado digital Câmbio encosto de braço E bancos em couro O carro é maravilhoso Vamos ao motor E porta-mala Porta-mala do Civic É muito bom É um carro bem voltado Para a família Então tem uma litragem Muito boa E tudo bem acabado Olha a forração Olha que carro Bacana O motor dele é o motor 2.0 Flex Tá Olha só Esse carro anda muito bem Tem um consumo Muito bom É um carro de luxo Que te atende Com o uso da família Em viagem E no dia a dia Tá Porque baixa manutenção E um bom consumo Então Honda Civic 2015 Aqui da Autofort Maiores informações Acesse nosso site Autofortemultimarcas.com.br 100% E Com o uso da doghouse E Com o uso da guerra Obrigado.